A Todesco tem um móvel que você está querendo para a sua necessidade, seja a sua casa de campo, seja a sua casa de campo na cidade. Se você gosta de móveis em madeira maciça, em buia, você vai encontrar aqui, por exemplo, para a sua casa de campo. Um balanço como esse que custava, olha só, R$ 550,00 em buia maciça, vai sair esta semana por R$ 495,00, eles dividem. E o detalhe importante, você paga à vista, tem mais um desconto, tá? Muito mais para você. Sofá 2 em 3 lugares, esse é em couro, 100% couro, custava R$ 3.500,00. Esta semana, 10 parcelas de R$ 280,00, ou seja, de R$ 3.500,00 por R$ 280,00, em 10 vezes sem juros para você. Pagou à vista? Ainda tem um desconto. Tem mais, esse outro conjunto, 3 em 2 lugares, em buia maciça, madeira maciça, tem um preço muito especial, custava R$ 1.400,00. Esta semana vai sair por R$ 1.100,00 em 10 vezes, 10 de R$ 110,00, gente, se pagar à vista ainda tem mais um desconto. Tudo aqui está com desconto muito especial, está essa mesa com 6 cadeiras, para você combinar com esse conjunto 3 em 2 lugares, Essa mesa aqui, 6 cadeiras, R$ 1,60,00, custava R$ 1.100,00 esta semana por R$ 950,00. Se você pagar à vista, ainda tem o desconto. Tem muito mais, tem aqui, olha, muitos móveis. Por exemplo, Ratão, uma poltrona como essa em Ratão aqui, custava R$ 470,00. Esta semana vai sair por R$ 420,00. Eles dividem para você, se você pagar à vista, ainda tem o desconto. A Todesco esperando você, vem correndo para cá, loja é grande, linda e muitos móveis. O móvel que você está querendo está aqui, Rua Jurubatuba, 288, telefone 4125-4354. E no Shopping D, o telefone é o 3313-6570, Saldão de Natal, na Todesco, vem correndo e aproveita.